Vamos então falar do jogo do Homem de Ferro Ah é É o seguinte, a gente aqui falou sobre isso Peguei ele agora aqui na pauta A gente aqui falou sobre isso recentemente Que tinha vazado Que a EA estava com o projeto do Homem de Ferro na mão Aí lá, a gente já ficou assim Né? A EA vai pegar Não, não, single player zone Não, não, então, calma Foi mais um vazamento confirmado Mais um vazamento confirmado Só falta agora o Pantana Negra É, e aí assim A gente imaginava um Mas calma, vai ter um jogo do Pantana Negra Vai, mas aí não é da EA Mas não é da EA É, exato, exato É Vai o jogo do Iron Man Aí, cara Tem tanta bandeira vermelha nessa história Que tipo, vamos lá A Disney deu Depois de tudo que aconteceu entre o Disney e a EA Eles vão lá e dão o Iron Man Para a EA, beleza Aí a EA passou esse projeto para o Motive Studios É, será um jogo Single player em terceira pessoa De ação e aventura Não confirmaram se é mundo aberto ou não Né? É O que eu acho que seria um desperdício De... Não sei Será que eles vão colocar um Anthem? Ali, né? Mas é outro estúdio, né? Quem que fez o Anthem? Anthem foi a BioWare Anthem foi a BioWare Quem tá fazendo esse é o mesmo estúdio do remake do Dead Space É, Motive Exato, e o mesmo estúdio do Battlefront 2 Exatamente Isso Exatamente É um grande jogo É, eu acho que aquilo que a gente falou O Anthem, apesar de todos os defeitos que ele tem Ele infelizmente tem A mecânica de voo dele Esse recorte É boa O David discorda É, eu discordo Não é boa voar com o Anthem? Eu acho que a ideia é boa Assim, que eu joguei no PC No PC pra mim tava horroroso Não sei se no console foi melhor Mas assim Lançou o jogo Tava, assim Tava injogável o bagulho de voo Aí eles lançaram Eu até fiz um vídeo sobre isso Que eles lançaram um patch pro Anthem Que tinha tipo assim 500 bullet points Sabe qual é? 500 Sem exagerar 500 bullet points Aí melhorou Aí ficou bem melhor realmente Mas tinha que ser infinitamente renovado É Refinado Reformulado Pra ficar bom mesmo E o Iron Man VR? Ah tá, não Porque eu já ia falar do Vingadores Eu ia falar depois do voo do Iron Man No Vingadores Qualquer mecânica de voo É muito melhor Pois é Foi bem Então assim Aí a gente tem Caramba O Matheus mandou mais 150 reais Ele mandou 150 reais Superchat Falou David, está lindo hoje Passando só pra falar Já competi 7 anos Tenho 19 Você é muito importante pra mim Desde que tinha 12, amor Ó, que massa Obrigado, Matheus 12 anos Então Aí tá bom Não temos muita informação Sobre isso Mas sei lá Talvez aí tenha feito O que você pensou aí Ah, já vazou, né? Melhor a gente falar logo aí Pra gente, né? Pra... Pros rumores Não, sei lá Não começarem a distorcer Informação Exato Aí vamos lá O último jogo que esse... Vamos falar do estúdio O último jogo que esse estúdio lançou foi Star Wars Battlefront 2 O Star Wars Battlefront 2 Né? É... É problemático É, então Eu tenho muito pra falar desse jogo E assim Vamos lá Só Em gráficos O gráfico é maneiro Incrível Não, não é É incrível É, realmente Só que qual o problema Do Star Wars Battlefront 2? A EA É Né? Então fale, Phoenix Ele foi o maior escândalo De compras em game Da história dos videogames, né? Ele foi Ele se tornou o post no Reddit Com mais up the votes Da história do Reddit Porque os caras É... Postaram lá E aí a... Nossa, cara Eu nunca me esqueço disso Os devs do jogo Responderam que Assim A galera reclamou Que tem um monte de personagens Obi-Wan Darth Vader E você tem que desbloquear eles Só que a maneira de desbloquear É muito lenta Só jogando Mas você pode comprar E aí Os devs Pode cortar a caminho e comprar, né? É Os devs Eles reclamaram disso E os devs Responderam Falando que Não, a gente fez assim Pra ter uma experiência De progressão natural Uhum E aí todo mundo ficou puto 200 horas pra liberar um boneco É 200 horas pra um, né? Porque tem 90 bonecos Não, mas é que tá Nem gastando, Mikael Você gastava em loot box Ah, é Você só sabe Deus quando você liberar o bagulho É É Então, tipo assim O mais frustrante É que o jogo era bonito O gameplay é legal Ah Ah, eu ia falar isso Ele entregou errado mesmo Essa aqui não é o que eu pedi mesmo Ah, então ganhou dois Dois Nossa, então tem esfirra pra família aqui, né? De todo mundo Eu não quero mais não Mas enfim Daqui a pouco nós pegamos Obrigado É E aí você O jogo Por ser legal Te dá vontade de jogar com o Yoda Sabe? E é o modelo desses personagens Mais bem feito Da história dos games Então você via lá Era muito foda Você quer jogar Mas você não podia Simplesmente porque era impossível Ou você Gastava muito dinheiro Ou não conseguia E eles se negavam Esse pior Se negavam a admitir Que tava ruim o sistema E eles acharam que era Não acharam nada, cara É aí que tá A EA faz essas coisas E quem tem que As bandas são desenvolvedores É Foram obrigados a botar Essa merda dentro do jogo É E aí esse jogo causou A Disney Quase romper em definitivo Com a EA É Né? Foi um escândalo Tanto que eles tiraram Os box depois É, você se lembra Que a Disney Ela deu meio que um ultimato Deu ultimato Ela falou assim EA A gente vai Tomar outros caminhos Aí na indústria E a EA É tanto Esse jogo também Foi o que fez a Disney Abrir o Star Wars Pra outros estúdios Sim Que era só da EA Era só da EA E aí agora Vai ter o jogo da Ubisoft Da Quantic também Da Quantic Exatamente É, eu acho que assim A EA Ela tem vindo Numa narrativa recente De tentar se ajustar Com relação a essa fama Que ela tem Que infelizmente EA É uma fama negativa Que se acumulou Ao longo dos últimos anos Com relação Às microtransações E políticas De loot boxes Que foram implementados Nos seus jogos Então Nós entendemos Que existe um discurso De tentar se redimir Por isso Eu, o que eu acho Palpite tá lançando aqui Eu acho que Como não é um jogo Como serviço Esse aqui Ele vai ser um jogo Single player Não vai ter um componente Multiplayer Como o Battlefront 2 tem Eu acho Que eles podem Não colocar nada De microtransação Nesse jogo Ah, você acha Mas o Fallen Order Estou sendo Optimistic O Fallen Order Tem Microtransação E ele é Single player O Fallen Order Tem Mas depois do lançamento Que teve essa polêmica Eles ajustaram As microtransações Eles deram É um pouquinho Eles refinaram Mas aquele negócio Se ninguém grita Eles vão deixando lá Exato Eu acho que como Teve muito grito Ao longo dos últimos anos Eu acho que se eles De novo EA Implementarem Mecanismos de microtransação Num jogo que já vai custar 60 ou 70 dólares Com certeza Com esse reajuste Mas isso daí Já é uma cultura Da própria EA Porque você pega O FIFA Gente É, o FIFA É só isso Só a microtransação É, e aí A gente O que acontece agora Eles anunciaram Isso agora E pra mim Botou muito mais pressão No remake Do Dead Space Porque imagina Se esse remake Sai cagado Ah, esses caras Estão fazendo um jogo Do Iron Man Uma pressão a mais Que eu nem sei Nem sei se precisava Falar isso agora A não ser que eles tenham Porque assim Se eles não tiverem nada Pra mostrar Desse jogo do Homem de Ferro Eu não sei porque falaram Porque era melhor Deixar passar o lançamento Do Dead Space Ver como é que ia ser Não sei o que Mas dependente Se o lançamento Do Dead Space Não for Vai cair E assim De novo O medo que eu tenho Desse jogo É a EA É o que a EA Vai obrigar As desenvolvedoras a fazer Vai deixar os caras Fazer o jogo No tempo que eles precisam fazer Sabe Não vai pressionar Pra lançar Não, é então Isso com certeza não Não vão deixar Então, sabe Vai ter que lançar Quando eles quiserem Mas qual o jogo Mais a Malti fez Além do Battlefront Star Wars Squadrons Um de nave, né Ah, o Squadrons Não tem essa coisa não Exatamente Exatamente Que foi um jogo Ok ali É Eu ia falar que o Battlefront Ele tem uma campanha Single Player Muito fraca É sim O Battlefront 2 É, e detalhe que eles tentaram E detalhe que a campanha Esse é um bom recorte Porque a campanha Foi uma resposta Ao que não teve nunca Sim É Né E aí eles colocaram Uma campanha Que é até ok Né Não é ruim Mas o Battlefront É um jogo estranho Né Porque já existe O Battlefront 1, 2 E 3 Isso E aí eles lançaram O Battlefront 1 De novo É o menos novo Que foi um revival É Caiu 2 de novo É E aí eu acho que morreu no 2 Por causa do que aconteceu Porque senão eles faziam o 3 ainda É Mas a campanha do 2 Eu lembro que na época Eles criaram hype Porque falaram 1 Vai ser canônica Então vai ser uma história De uma imperial Durante a queda Do império Quando a A estrela da morte Explode Sim No final do filme 6 Você é um imperial Que tá lá no planeta De Endor E você vê Explodindo E você vai É Pela primeira vez Ser do império Só que aí Dá 5 segundos de jogo Você já vira Pros rebeldes E É E aí a história é bem fraquinha Mas É É assim Eles vão anunciar certamente Mais detalhes no futuro Pode ser que eles cheguem E falem de primeira Olha o jogo não terá microtransação Vai ser um single player Você vai progredir Conforme você ganha Pontos E compra armaduras Com moedas em game Agora Se eles falarem Olha Se você não quiser comprar Pode ser que eles falem Vai ter microtransação Só cosmético Não de progressão Mas aí Olha o que acontece Aí a comparação Aí vão meter um monte de armadura Exato Aí a comparação vai ser feita Pô O Homem-Aranha tem uma caralhada De roupa foda Que muda o gameplay E você não tem que pagar Sabe Com as fantasias Que ele fica invisível Fica invisível Os poderes Tem um monte Tem Tem um monte Então assim Se você A gente fala do Homem de Ferro Que é o personagem Que tem trocentas armaduras Tipo No próprio Marvel Lá na porta da sala Do Iron Man Tem a cacetada de armadura lá e tal Então E assim Você já joga um jogo Do Homem de Ferro Esperando usar várias armaduras Exato Aí você acha que eles vão cobrar Aquele negócio Depois que Olha Depois que A Warner Meteu Lootbox No Shadow of War Pra vender Orc Sai Orc Da Lootbox Eu não duvido de nada É isso que eu ia mencionar O Shadow of War Da Warner né Você lembra que depois de um tempo Eles tiraram Porque deu uma baita Polêmica Eles tiraram Eles viram que Pô gente É um jogo single player Eu acho que assim Jogo como serviço Você colocar elemento pago É prática da indústria É cultural Da indústria Agora jogo single player É aceitável Porque você é um live game E tal Vai se renovando Você tá no espaço ali compartilhado Agora um single player Você já tá pagando um valor cheio Por ele Geralmente jogos Que são só multiplayer Costumam ter um preço reduzido Ou são free to play É free to play Exato Aí eles cobram lá Beleza Agora um single player Que você já paga ali 60 ou 70 dólares Eu quero ser esperançosa E achar que assim Depois de Rocksteady Fazendo a série do Batman Ou de repente A Insomniac Fazendo o Homem-Aranha Não tem muita margem Pra erro Tipo eles já tem A fórmula do bolo Do que não pode errar Exato Então assim Você fazer um single player E focar ali na aventura Realmente Que eles estavam falando Que eles vão focar ali Na parte do Tony Stark Como que é ser O milionário Não tem muito o que errar Você acha, Fênix? É, eu acho que sim Eu acho que eu ia falar também Da Respawn Com o Jedi Falando em Order Eu acho que eles acertam Bem a mão, né? Os cosméticos que tem ali São muito pequenos E assim Esse tipo de jogo Depende muito de um roteirista bom Mas assim Muito bom Porque ele sempre vai ser comparado Com o que tem nos quadrinhos E o que tem no cinema No cinema E é sempre um padrão muito alto Então a gente Por isso que o Battlefront é ruim Porque é uma história Entre as histórias do Star Wars É muito fraca, né? Então O Fallen Order é incrível Porque ele é isso Esse aí do Battleman Primeiro que Ele não é um herói Que nem o Homem-Aranha Então ele não se Ele não se mantém Sozinho Que nem o Homem-Aranha Eu acho que o Homem de Ferro Os filmes são muito legais Mas é mais legal Quando ele tá no Avengers, né? Claro E aí ele tá no meio deles lá E é muito legal Ele sozinho É outra história Vamos ver Exatamente Tem que ter uma história Muito boa mesmo E assim Como que a gente vai ver esse cara E não vai ser o Robert Downey no Junior? Não Isso é muito difícil Não, mas Os amigos já fizeram isso Não, mas aí que tá Isso é uma coisa que eles vão ter que lidar Desde o início Porque reclamaram muito disso Porque, cara, a maioria das pessoas não entende Essa porra de direito autoral Não entende Então vão reclamar que não é o Robert Downey no Junior Vão reclamar muito Cara, isso é muito real, né? Você sempre falou isso Tipo, a gente parte do pressuposto De que as pessoas vão saber que não é As pessoas não estão nem aí O consumidor jovem lá Que não tem a informação que a gente tem Todos que estão acompanhando que a gente tem Ele vai querer ver o Robert Downey no Junior na tela, né? Ele não quer saber se tem acordo ou não Sim Ele vai enfim Vocês viram o mod do Homem-Aranha Que saiu recentemente Que bota o Peter Parker da Marvel É sim No jogo É legal, né?